Eu vou passar os ingredientes para quem está em casa. 500 gramas de quinoa demolhada, deixe de molho de um dia para o outro, que foi o que a Maluzia falou agora, ou coloque água fervente por 10 minutos. 2 ovos, 3 colheres de sopa de salsinha picada, 1 cebola pequena picada, 2 dentes de alho picados, meio pimentão vermelho picado, meio pimentão amarelo picado, 100 gramas de parmesão ralado fino, sal marinho a gosto, pimenta a gosto e meia xícara de chá de farelo de aveia. Exatamente, Chábi. É uma receita muito simples, muito prática. A quinoa, a gente está usando ela como grão principal. É como se eu estivesse fazendo um bolinho de arroz, só que com a quinoa, que é um grão mais proteico e com diversas propriedades. Bom, eu começo, eu gosto, quando eu faço um bolinho, eu gosto de trazer sabor ao prato. Por quê? Porque tem gente que fala que comida saudável não tem gosto. Não tem gosto. Não é gostosa. E é, gente, desde que você... O tempero está aqui, é o que a gente vai fazer agora. Panela boa, gente, pincel, tá? A gente coloca um pouquinho só de azeite. Por quê? Porque quando a gente joga o azeite, a gente acaba usando uma quantidade que não é necessária. Que não é necessária, né? E na cozinha saudável, o começo está aqui, né? O modo de preparar vai dar a saudabilidade do teu prato. Então, ó, tenho aqui a cebola. Oh, que delícia! Cebola, alho. Na Espanha, eles chamam isso de sofrito, né? Que é você pegar e você fazer essa base de sabor no prato, né? Então, essa base de sabor nossa vai ser isso. A cebola picada, o alho, o pimentão vermelho, que ele é bem suave, tá? E pra trazer... É bem picadinho, fica tão bonito. É, eu que piquei. Ah, tá, beleza. É até uma terapia ficar picando tudo. Eu sou assim, sabia? Eu gosto de coisa picadinha, assim, pequenininha. Eu acho tão bonito. É uma terapia, sabia? É uma terapia. Ó, então, o que que acontece? Essa minha base de sabor aqui, ela precisa... Porque, assim, comida, né? Cozinha, o sabor, é tempo e temperatura. Então, é a quantidade de tempo que vai ficar aqui na temperatura correta. Então, a temperatura não pode estar muito alta a ponto de queimar. Por quê? Porque se eu coloco a temperatura muito alta, a minha cebola, ela guarda o sabor dentro dela. Eu quero que ela sue. Eu quero que ela solte o líquido dela, né? Então, a temperatura é importante, tá? Um fogo médio, baixo, tá? E também, aqui, ó, o tempo. Ela vai começar aqui a suar. Aham. Dourar. Quando ela começar a dourar, é a hora que a gente vai pro prato. Ah. Tá? Olha que beleza. E eu deixo aqui, ó. Ela fazendo. Ela já fazendo e pegando sabor. Porque esse aqui que a gente vai usar. Onde que tá esse aqui, Aline? Ó, três, né? Isso aí, né? Isso aí, né? Vai pra cá. Televisão, gente, também é tempo. E, ó, detalhes, né? Eu tô mostrando as panelas. Que a gente ganha essas panelas. São novas, né? A gente tá usando essa semana. E olha que bonito esse daqui também, Andresa. As colheres, ela é nova, né, Aline? É a primeira vez hoje usando. Achei bem bonita, hein? Tem que investir, né, Abel? Se a gente quer cozinhar saudável, gente, você gosta de uma panela. A panela é importante, né? Você usar uma boa panela. Faz muita diferença. Faz, faz diferença. Até na economia de casa. Você vai usar menos óleo. Você vai gastar com menos remédio. Menos água pra lavar. Menos detergente, não é? Isso. Até na sustentabilidade. Até na hora de lavar, é. Você vai mexendo aqui pra mim, Aline? Enquanto a gente vai pra cá? Então, vamos lá. Aline, minha companheira de fé, minha irmã camarada. Bom, gente, o que aconteceu com a quinoa? Já falei pra vocês, o segredo é nós lavarmos bem. Então, como é que eu faço? Coloco numa peneira, embaixo da água e vou mexendo, mexendo. Ela vai soltando ali essa resina dela, tá? Tá. Duas, três águas até a água sair bem branquinha. Então, eu vou colocar aqui essa quinoa. Ela está lavada e de molho. Eu deixei de molho de ontem para hoje, tá? Mas ela está crua. Essa não está cozida. Ah, mas Malu, eu quero fazer pra hoje. Tudo bem. Então, você vai pegar, vai colocar uma água fervente, deixar ela, lava bem, coloca água fervente e deixa 10 minutos de água fervendo. Beleza? Tenho aqui a minha quinoa. Vou colocar a salsinha, bastante salsinha, gente. A salsinha, ela é rica em cálcio, né? Também tem bastante antioxidante. Vamos colocar a salsinha. Vou colocar aqui... Dois ovos. Ah, mas Malu, eu queria fazer uma receita vegana. Dá pra trocar? Dá. O que eu posso colocar? Você vai usar o ovo de linhaça. Então, pra cada uma colher de sopa de linhaça, duas de água, tá? E aí você mistura, deixa hidratar. Poderia ser a chia também, pode ser o ovo de chia, tá? Ó, então tem aqui meus dois ovos. Já vou mexendo. Já vou incorporando. É muito simples essa receita, Ab. Você tá mexendo ele aí. Sabe o que vem na minha cabeça? Um tabule. Ah, então... Por causa da chia, né? Dá pra fazer tipo um tabule também, não dá? Mas aí ela teria que estar cozida, né? Aí ela teria que estar cozida. Bom, coloquei alho, gente. Ó, sal. Deixa eu ver. Ainda não. Pode deixar mais um pouquinho aqui, enquanto eu vou misturando o resto. Tem o parmesão ralado, tá? Quem quiser fazer uma versão vegana, pode usar o tofu, pode usar queijo de castanhas. Castanhas, hoje tem uma variedade imensa, tá? É que, gente, esse queijo aqui, ele vai trazer bastante sabor pra essa receita. Ah, é gostoso, né? Parmesão é bom demais. É, parmesãozinho ralado. Já é um queijo mais fermentado, né? Então, vai ficar gostoso. E agora nós vamos colocar aqui. O nosso... Cadê? Só preciso do... Aqui. Olha que bonito que ficou, Ab. Bonito e cheiroso. E olha só, gente, como eu tenho que respeitar o tempo das coisas, né? Olha só. Então, a cebola já tá transparente, né? Então, eu já tenho o sabor que eu gostaria aqui. Então, ó, vamos colocar aqui. Aqui. É que tá quente pra eu virar assim. Tá? Me ajuda aqui. Segura. Isso, gente. Olha que belezinha. Pronto. Obrigada, Aline. E aí, gente, ó. Já coloquei o sal, já coloquei o queijo. E agora nós vamos misturar isso aqui. Ó. E aí, o que que acontece? Quando eu vou montar uma receita, eu tenho que pensar no seguinte. Uma boa fonte de proteína, uma boa fonte de gordura, né? Uma boa fonte de fibras, né? Porque isso é que vai me trazer saciedade de carboidrato. Então, eu tenho tudo isso nessa receita agora. Que demais. Bom, e aí é isso. Misturou, misturou, misturou. Vai fazer aqui, vai formar o bolinho. Tá? E aí, depois disso, gente, levar pra assar. Forno, 180 graus. 180 graus. Exatamente, gente. Já tá pré-aquecido ou não precisa? Ah, é bom sempre colocar, né? Sempre deixar pré-aquecidinho, tá? Precisa untar a forma? É bom untar a forma. Deixa eu tirar aqui, Aline. Unta a forma. É. Um pouquinho de azeite. Ou quem tem já aquelas esteiras de silicone, né? Elas também são bem bacanas de você usar, né? Tá. Também pode ser uma dessa. Ou só untar a forma, um pouquinho de óleo, de azeite, o que você quiser e tá pronto. Quanto tempo de forno? 180 graus, 25, 30 minutos. 25, 30 minutos. Até você assar e dourar, tá? Tá. É simples. Bom. 25, 30 minutos. Rapidinho. Agora vamos para a geleia de tomate. Isso. Uma xícara de chá de tomate sem sementes. Uma colher de sopa rasa de adoçante xilitol ou da sua preferência. Suco de meio limão e uma pitada de sal marinho. Exatamente. Vamos liberar lipcopeno, né? É uma receita fácil, gostosa, saudável e diferente, né? Quem gosta desse contraste doce, salgado, fica deliciosa, gente. Tomatinho picado, eu tiro as sementes, tá? Quem quiser também pode deixar, mas fica mais delicado se você tirar. Então eu vou colocar aqui. Ó. A panelinha já tava quente. Bem picadinho. Vou colocar aqui o adoçante xilitol, tá? Quem quiser em casa também pode usar o açúcar demerara, enfim, o açúcar que quiser, tá? Aqui, ó, uma colherzinha só de sopa. E eu vou deixar ele cozinhando e desmanchando aqui. Quanto tempo mais ou menos, Malu? Olha, Abel, ele vai gastar mais ou menos uns 20, 25 minutos. Eu vou mostrar pra vocês. Posso já colocar aqui também o suco de limão. Então eu tenho meio limão aqui, tá? Esse limão, ele vai dar um pouco mais de acidez e vai ajudar também a conservar melhor a minha geleia, né? Essa acidez também. E eu vou pôr uma pitadinha de sal, né? Lembra que eu já falei pra vocês aqui? O sal é um realçador de sabor. Então é interessante que a gente sempre, pra puxar o doce, você coloca um pouco do salgado. Um pouquinho do salgado. Isso. E ela vai cozinhar, 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 até chegar aqui, Abel. Olha só. Olha essa consistência aqui. Legal. Ela vai virar realmente... Uma geleia. Uma geleia. Então quando eu chego nesse ponto, que ele não tem mais água, porque enquanto isso ela vai minando água. E eu preciso ficar mexendo ela? De vez em quando. Você vem de vez em quando e dá, ó, você vai mexendo pra que ela não queime, né? Por quê? Porque ela vai estar... O fogo tem que estar baixo, né? E eu, uma temperatura menor, e eu de vez em quando venho e mexo. E mexe. Porque ela vai soltando, ela vai tirando essa água. Ok? Ok, Malu. Prontinho, gente. Olha que receita fácil, gostosa, pra você fazer em casa. E agora vamos ver se você vai provar. Posso provar? Tá na hora, tá na hora. Que gracinha. Vou colocar até dois pra você. Nossa, ele ficou lindo. Não é gostoso? Então quem gosta desse contraste de doce, de salgado, né? Vai curtir, porque essa geleia, além de ser muito saborosa, gente, ela é incrível também pra saúde da gente, né? O do licopeno. Que é um baita antioxidante. Não é gostoso? Nossa, é muito bom. É uma delícia, gente. Que delícia. Bolinho crocante de quinoa. Com geléia de tomate. Com geléia de tomate. Né, crocante? Crocante. Exato. Por dentro, macio. Agora eu vou cimentar com a geléia. Saboroso. Essa fica muito saborosa. Fica. Muito bom. Nossa, adorei. A quinoa não está cozida, ela tem um propósito, né? Que é de deixar realmente mais crocante, né? De você ficar com essa aparência mais rústica mesmo. E você come, é leve, né? É leve. Você não come e fica... Né? Não. É, a proteína vegetal tem isso, né, gente? Que geléia é essa? Não é gostoso? Não é diferente? Poderia ser picante também. Quem gostar de coisas picantes, né? Gente, eu amei, Malu. Pode colocar pimenta. Palmas pra Malu, minha gente. Gente, eu adorei. Obrigada. Arrasou, Maluzinha.